Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira edição do Ipog Connect. Meu nome é Leandro Soma, sou professor aqui do Ipog e hoje vamos falar um pouco sobre gestão de obras em um contexto de maior exigência ambiental. Preparei um material aqui e a gente vai fazer uma sequência bem rápida, é uma conversa bem simples, na verdade não é um modelo de aula, mas mais um bate-papo, uma forma de tentar desmistificar um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje na construção civil. Seria como gerenciar de modo apropriado um empreendimento sem impactar de modo tão lesivo o meio ambiente. Bom, é sabido que a construção civil hoje representa um dos grandes avanços do país, colabora de maneira sobrenatural para a geração de receitas, porém, de outro lado, ela tem um potencial extremamente lesivo ao ambiente, uma vez que ela usa como elemento de entrada uma quantidade muito grande de matéria-prima e, infelizmente, por força cultural ou até mesmo por falta de aprimoramento, ainda assim gera uma quantidade de resíduos no final de cada obra muito grande. Vários autores reforçam a necessidade de se triar melhor esse material, de se separar, mas ainda assim, na minha visão, não é uma medida totalmente efetiva. A construção civil consegue colaborar entre 50% e 70% de todo o resíduo sólido urbano gerado no município, então, dado esse grande volume de material, há de se primar, então, por um controle um pouco melhor na porta de saída. Bom, vou fazer um esquema rápido aqui no quadro para tentar explicar de que modo que a gestão ambiental colabora como parceira para uma efetiva melhoria e, naturalmente, uma elevação do padrão de qualidade final de cada obra. Se nós pensarmos que o gerenciamento da obra trabalha por alguns fatores, o primeiro deles, o alto valor agregado. Há de se falar que a crescente exigência por um padrão mais elevado de qualidade final de acabamento tem trazido aí como principal contribuição essa agregação de valor final a cada obra. Seguido disso, um bom sistema de custeio, ou seja, o maior controle de todas as etapas do cronograma de execução de obra, primando não só pela entrada de matéria-prima, mas sim da correta aplicação e, naturalmente, no final da obra um sistema de custeio mais adequado. E o ponto mais importante, além desses dois previamente citados, é a questão da alta construtividade. Como objetivo dessa nossa conversa não é nem tecer críticas em relação ao modo ou escolha do sistema construtivo, mas sim reforçar a importância que a gestão ambiental assume aqui como parceira da construção civil. Então, o que a gente precisa quebrar, na verdade, é a grande resistência que a gente tem dos profissionais ao incorporar os valores que são preconizados aqui pela gestão ambiental. Quero citar aqui apenas alguns deles. O primeiro seria um maior controle operacional de todas as etapas de execução da obra. Não só aqueles que são preconizados pela aplicação da ISO 14001, mas também por um plano de gestão ambiental da obra em todas as suas etapas. O segundo ponto positivo seria uma maior possibilidade de diminuição dos riscos ambientais e naturalmente uma diminuição também dos riscos civis e criminais. Um pouco mais à frente, a gente vai fazer uma abordagem em cima da exigência legal e aí, nesse momento, eu faço um reforço em relação à parte da legislação em si que imputa certas responsabilidades baseadas na anotação técnica realizada. O que é importante de se ressaltar é que cada obra é diferente, portanto, a escolha do método construtivo, a própria seleção de materiais e equipamentos que serão empregados em cada obra, o dimensionamento dos recursos em ordem e quantidade correta e, principalmente, uma análise do entorno social que engloba a obra. Isso são itens a serem observados bem nessa fase inicial mesmo e que colaboram para um melhor entendimento até mesmo dos impactos que serão gerados. Bom, o nosso grande desafio aqui, então, é tentar compatibilizar essas duas operações entre uma correta execução do estado de construtividade da obra e a aplicação dos preceitos legais que falam um pouquinho sobre essa grande proteção ao ambiente. E a gente vai desmistificar, então, o grande fator crítico que seria produtividade não combina com proteção ambiental. Para isso, o teor dessa conversa vai girar, então, nesse cerne, mostrando um pouquinho da evolução do engenheiro, não mais tido como engenheiro de produção, mas sim um engenheiro de integração. O que seria esse engenheiro de integração? Aquele profissional capaz de analisar a obra não só em relação à saúde e segurança ocupacional, não só em relação aos sistemas de gestão da qualidade que vão trazer essa alta construtividade, mas também falando um pouco da incorporação de valores relativos ao ambiente, que seria o sistema de gestão ambiental e também de responsabilidade sócio-organizacional que são inerentes a essas medidas protetivas ao ambiente. Desse modo, eu vou fazer uma abordagem agora em cima da parte de exigência legal. Então, para dividir a nossa conversa, primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das exigências legais, em cima de algumas normativas, em cima de algumas leis e decretos e depois em cima dos grandes desafios de ajustamento, ou seja, que as construtoras e os profissionais possam se ajustar a essas exigências legais a fim de manter um estado de equilíbrio que seria o mais desejável para essa operação. Então, o Brasil hoje possui uma das leis ambientais mais rígidas do planeta e eu acredito que a nossa grande oportunidade de melhoria reside na fiscalização e aplicação de punição, porque, infelizmente, alguns profissionais só aprendem desse modo. Então, a parte aqui das exigências legais, eu gostaria de começar pela mais importante delas, que seria a Constituição Federal. Quero fazer um reforço em cima do artigo 225, onde todas as pessoas têm direito ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum. Mas por que eu estou usando o artigo 225? Porque no inciso 4º, ele coloca que exigir na força da lei para instalação de obra de potencial e significativo impacto ambiental, estudo preliminar que aponte a sua viabilidade de execução. Esse inciso 4º do artigo 225 vai nos apontar uma outra resolução que é a 001 do CONAMA onde em seu artigo primeiro faz-se uma definição para efeito dessa resolução em cima de impacto ambiental, ou seja, qualquer tipo de alteração, seja ela física, química ou biológica do meio, portanto, sendo sujeito a um estudo preliminar. E em seu artigo segundo, ela faz uma referência às principais obras de grande magnitude que são essas capazes em alterar a qualidade do meio ambiente. E aí entram os portos, aeroportos, aterros sanitários, barramento de água para abastecimento de cidade, dentre outras obras. Então, na resolução 001, nós temos essa exigência do estudo de impacto ambiental condensado dentro de um relatório de impacto ao meio ambiente, conhecido então como EIA-RIMA. Bom, se ele fala em licenciamento, ou seja, nessa condição pré-existente para a execução da obra, eu abordo agora a resolução 237 do CONAMA, que trata em seu teor sobre as definições de licenciamento ambiental. Então, aqui ele traz localização, construção, instalação, modificação ou operação de empreendimentos deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente. Após isso, já que nós temos a primeira definição do artigo 225, uma referência à resolução 001 do CONAMA, uma referência à resolução 237, eu vou para a lei de crimes ambientais 9605, em que o seu artigo 60 criminaliza a construção, reforma, ampliação ou qualquer outro tipo de construção sem a devida licença. E o seu artigo 64 ainda vai um pouquinho mais além e coloca que edificar em solo não edificável, ou seja, promover construção em solo não edificável também se torna crime. Gostaria de fazer aqui uma ressalva principalmente para o avanço da construção civil em áreas sujeitas a alagamento. Então, cada vez que a gente percebe a existência de construções em terrenos que não poderiam suportar aquele tipo de construção, a gente entra então em conflito direto com o artigo 60 da lei 9605 que criminaliza essa prática. E aí, para fechar, já que essa abordagem em cima de exigência legal é mais superficial, um pouco mais resumida para essa nossa conversa, eu vou finalizar aqui com a resolução 357 do Conama. E o que me chama muito a atenção porque fala um pouquinho sobre águas residuais que são dispostas então em corpos hídricos. A grande preocupação que a gente tem aqui é justamente com essa parte de águas residuais sem o devido tratamento. E aí, eu gostaria de fazer duas perguntas. O que vocês têm feito com a água proveniente da lavagem da betoneira padiola carrinhola? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o que vocês têm feito com as águas residuais provenientes do processo de asepsia e limpeza dos equipamentos de pintura? A resolução 307 classifica como material perigoso a classe D que são tintas, verniz e solventes. Então, eu gostaria de obter uma resposta para essas duas perguntas. Bom, para ajudar, vou aqui fazer um rápido esquema. O tratamento de águas residuais em canteiro de obra deve-se levar em consideração a aplicação específica, ou seja, que tipo de material que eu estou empregando e o que que a legislação incidente, vigente, me obriga a cumprir. Então, a primeira situação aqui é tentar determinar que tipo de material onde eu vou fazer um cruzamento rápido com o tratamento adequado. Notem vocês que em nenhum momento da minha fala eu fui contra a construção em si, contra a evolução da edificação, muito pelo contrário. eu só quero aqui reafirmar a necessidade de se, primeiro, verificar com que tipo de material que eu trabalho e segundo, que tipo de tratamento adequado a legislação me indica como forma correta de tratamento. A resolução 357 fala então dessa disposição de água em corpos hídricos, ela foi alterada e complementada pela resolução 430, onde os efluentes em sua forma final, eles não podem ser dispostos em corpos hídricos sem o devido tratamento. Bom, a parte da legislação em si basicamente seria essa, que a gente coloca aqui como um critério importante de observação, é a análise da legislação vigente e a gente recomenda a leitura não só do código de edificações da cidade, não só das leis orgânicas do município, mas principalmente uma avaliação um pouco mais aprimorada sobre o bioma local, ou seja, quais são as características fitofisionômicas daquela área em que eu estou atuando. Eu gosto de fazer uma pergunta aos meus alunos na engenharia civil, pedindo a eles que desenvolvam um estudo fitofisionômico de uma área e a resposta naturalmente seria essa não é a minha área de aplicação e eu também faço algumas perguntas para alunos da engenharia ambiental, peço a que eles calculem o momento fletor de uma viga, a resposta também na mesma medida não é a minha área de atuação. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para evocar a necessidade de um trabalho muito mais conjunto entre as diversas áreas das engenharias para que a gente tenha projetos que sejam na verdade menos lesivos ao ambiente. Bom, na segunda metade então dessa nossa conversa eu gostaria de tratar agora sobre os principais desafios. Ou seja, se a gente já abordou a parte da legislação incidente ou parte dela, uma vez que a gente tem que entender que existe a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. O município nunca pode ir em contrário ao que a lei federal preconiza. Inclusive, o município se quiser regular a maior, ele pode, a menor, nunca. então a partir do momento em que eu observei a legislação incidente no meu local de obra, eu agora quero abordar um pouquinho em cima dos principais desafios a serem enfrentados pelas construtoras no momento de se iniciar uma execução de obra. Bom pessoal, vamos agora direto aos desafios. Mas antes disso, fazendo uma pequena pausa, eu quero só reforçar os impactos, os principais impactos que são gerados pela indústria da construção civil. O primeiro deles, na categoria dos mais leves, seria geração de ruídos e pequenos incômodos às vizinhanças. Então assim, o que eu sempre recomendo é que se faça em primeira instância uma avaliação ou uma inspeção cautelar de vizinhança, a fim de detectar em que nível de qualidade, em que nível de segurança se encontram as habitações no entorno da sua obra. seguido disso a gente tem infelizmente uma maior dificuldade no trânsito dada a carga e descarga de materiais, nós temos levantamento de material particular, a gente tem lançamento de material fragmentado, sem contar inclusive com obras que acontecem em locais não tão antropizados, nós temos supressão da vegetação, a gente tem alteração das curvas de nível do terreno, a gente tem também o afogentamento da fauna e aí, por que não se dizer, geração de efluentes. Então, os impactos são muitos, os desafios são maiores ainda, mas o interessante é que nós temos boas práticas de construção que vão nos auxiliar nessa empreitada, na verdade. Então, eu começo aqui pelo primeiro desafio que seria observar os requisitos legais que são aplicáveis ao local da sua obra, ao município em que você desenvolve esse trabalho, porque infelizmente no Brasil nós temos uma grande variedade também, não só de aspecto construtivo, mas também em relação à exigência normativa. Alguns municípios cobram algumas coisas que outros municípios não cobram, então a gente não tem uma homogeneidade, a gente deveria até mesmo, porque nós temos uma política nacional do meio ambiente que faz uma regulamentação geral desses aspectos, mas na prática a gente ainda encontra essa incidência. Então, é verificar o tipo de empreendimento, qual o tipo de exigência legal que vai ser exigido. Segundo ponto seria determinar quais são os principais aspectos ambientais com os quais eu lido. O que é aspecto ambiental? Qualquer máquina, equipamento, atividade, material que eu vá empregar no meu trabalho. Então, areia é um aspecto ambiental, cimento é um aspecto ambiental, uma perfuratriz é um aspecto ambiental. Então, o aspecto ambiental, quando controlado, ele produz impacto ambiental, mas um impacto ambiental de pequena monta. Mas o aspecto ambiental não controlado, aí é de grande proporção. Então, a sugestão aqui é você diagramar, você desenhar a obra no levantamento e identificação de todas as atividades, já analisando qual é o aspecto, qual é o impacto e principalmente, qual a medida de mitigação ou compensação. Quero apenas aqui reforçar a diferença entre mitigação e compensação. A mitigação é minimização ou eliminação de um impacto ambiental, quando a compensação analisa já o impacto, sendo ele irrevogável, ou seja, ele precisa acontecer, então eu vou criar uma maneira de compensar o ambiente, seja no próprio canteiro de obra, seja no entorno da obra ou em qualquer outra localidade que o órgão ambiental tenha determinado. O nosso terceiro grande desafio, eu vou começar a fazer um esqueminha aqui agora, porque esse eu acho importante, no gerenciamento da obra, a gente fala muito em atividade de conversão, que é quando eu transformo matéria-prima em produto acabado. Então, areia, brita, cimento, ferro, são transformados em concretos, consequentemente, em vigas, pilares, estruturas e com a revestimento ou pintura você tem, então, o produto acabado. É nesse intervalo de aplicação que reside aqui a minha preocupação e a minha orientação, porque quando nós não temos uma maestria mais elevada, naturalmente, a gente tem uma aplicação maior de recursos e, consequentemente, a porta de saída uma quantidade maior de resíduos. Então, a primeira situação seria a instalação correta do canteiro de obras, primando-se por uma ocupação mais racional, mais planejada. O segundo ponto seria a elevação do aspecto da eficiência produtiva. Quanto mais eficiente for a minha mão de obra, maior a capacidade de aplicação de modo correto desse produto e, consequentemente, uma porta de saída também mais limpa. Terceiro ponto seria gerenciar o emprego desse material, gerenciar a saída dos resíduos e, consequentemente, uma avaliação mais criteriosa em cima de perdas incorporadas. É inadmissível que a construção civil aceite que 10% de perda seja considerável. Nós precisamos trabalhar para minimizar essas perdas. E o último item seria a aplicação de conceitos já voltados para uma construção mais enxuta, seja pela aplicação da produção mais limpa, seja a aplicação do conceito de ecoeficiência ou até mesmo dos 5S. o quarto desafio seria trabalhar em cima de uma melhor aquisição e uma manutenção da estrutura do canteiro. Então, o canteiro de obras funciona, seja por 1, 2, 3, 4 ou pelo tempo que ele precisar funcionar e durante esse tempo a gente vai ter compras mais racionalizadas em função de um planejamento e controle dessa produção, um sistema de armazenamento. Bom, para concluir então essa nossa conversa, eu gostaria de reforçar mais uma vez que as práticas ambientais elas podem até inicialmente serem consideradas inapropriadas, elas têm um sistema de custeio um pouco mais elevado, mas é preciso investir na quebra desse paradigma, é preciso evoluir dessa cultura incipiente a um estado de maturidade um pouco mais elevado em relação à proteção ambiental. e eu gostaria de deixar uma pergunta com um pensamento final. Que futuro estamos deixando para as próximas gerações se o passivo ambiental atual, esse que a gente tem gerado, é maior do que a nossa própria capacidade de resolvê-lo? Pense nisso.